Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, temos aí duas ótimas notícias, boas notícias pra galera aí do Playstation Então já vai deixando aquele like platinado pra ajudar, compartilha o vídeo e deixa a tua opinião que é sempre muito importante Vamos começar com os novos DualSense, tem molas mais resistentes nos gatilhos, ou seja, receberam melhorias Eu vi um vídeo do João, do canal lá, João PSX, não sei se ele vai ver esse vídeo algum dia, mas um salve, eu gosto do trabalho dele Eu também estou aqui na Eurogamer, vendo essa matéria que eu vi aqui hoje E o que acontece? Ela fez uma revisão nos DualSense e os modelos mais recentes do comando tem uma importante melhoria nas molas do gatilho As molas são o que permite ao comando ter os gatilhos adaptativos, que oferecem diferentes níveis de resistência e provocam mais imersão Todavia as molas eram uma das partes mais sensíveis do comando O canal TronicsFix abriu os comandos mais recentes e descobriu que as molas dos gatilhos são mais grossas que as molas anteriores usadas Enquanto que as anteriores eram de 0.025mm, essas são 0.030mm, uma diferença de 0.05mm Parece uma diferença pequena, mas na realidade faz muita diferença, a resistência aumenta bastante Fora isso, não foram encontrados mais alterações Bom, é aqui que entra a parte do vídeo do João do PSX Porque ele viu um canal gringo que eles também fizeram algumas mudanças O cara lá abriu o controle, eu não vou abrir o meu aqui, mas ele fez mudanças nessa parte aqui dos analógicos Onde provavelmente dava problema de drift, talvez ela trocou os componentes para evitar esse tipo de problema E uma outra coisa que foi descoberta por esse canal gringo, é o que acontece Eu não sabia, mas você consegue ver atrás aqui o modelo do seu controle Eu não sei se vai dar para ver, porque é muito pequeno e a minha câmera não é das melhores Mas se no final do código tiver um A que nem o meu está aqui, não vai dar para ver não, está bem embaçado Mas no final desse código, se tiver um A igual ao meu, é porque já faz parte desses modelos revisados Então para você que tem o Play 5, já dá uma olhada no seu, se você pegou um Play 5 mais recentemente Dá uma olhada atrás do controle e vê se você consegue perceber essa mudança E se o seu tem um Azinho ou não tem um Azinho Beleza? Dá uma olhada aí e me diga nos comentários se o seu tem ou não tem Esse A pequenininho ali depois do código Para ser sincero, eu desativei as opções aqui no Playstation Porque isso consumia muita bateria do controle Eu só tenho um controle, diferente do Playstation 4 que eu tenho dois Eu consigo ficar intercalando, um descarregou, vou para o outro Por enquanto ainda só tenho um DualSense Então para mim, quanto mais ele durar, sem eu ter que botar o cabo, é melhor Mas eu por enquanto está super tranquilo, sem problema nenhum Entendeu? Então verifique aí, me digam se o seu DualSense é desses modelos Cara, acho que para mim, como eu tipo assim, já até desativei Primeiro ele veio com um padrão que é forte nas configurações Eu deixei fraco, ainda assim achei que estava forçando Desnecessariamente ainda estava gastando muito Tanto a vibração eu botei por fraco E os gatilhos eu simplesmente desativei Porque eu acho que no começo, cara, jogar Gran Turismo com isso Pelo que eu percebi, ele depois do Astro aqui Ele é o que usa melhor essa função Tudo bem que eu não joguei tanta coisa ainda no Play 5 Mas ele é o que usa melhor essa função Mas eu decidi desativar porque eu acho que isso puxa muito a bateria E para mim, tipo, está sendo, não é igual Mas está sendo também incrível jogar Gran Turismo Independente se eu desliguei ou não os gatilhos Até como uma forma de evitar gastos de bateria, beleza? Então, não esquece de me dizer nos comentários Se o seu modelo é o modelo revisado ou não E pessoal, vamos aqui para a próxima notícia Que é a Sony, oficial, tá? A Sony oficialmente anunciou um novo State of Play Mas diferente dos outros Esse aqui é um pouco diferente porque ele é dedicado a uma coisa específica A um jogo específico, tá? Está abrindo aqui já a matéria para a gente ver Eu costumo dizer que dependendo do jogo Não vai chamar tanta atenção Mas a Sony anuncia um State of Play dedicado ao Holger's Legacy Um jogo que foi anunciado que teve sua revelação feita em 2020 Através do seu Twitter oficial A Sony anunciou uma nova edição do State of Play Mas não dedicado a um First Party ou Second Party E sim a um jogo Third Party Ele mesmo O Holger's Legacy Não sei falar não, pessoal Vai estar aqui na matéria Os links vão estar na descrição Ele foi anunciado em 2020 no PlayStation Showcase O jogo pretende ser um RPG de ação da franquia Harry Potter Eu lembro que esse jogo estava com um rumor que ele ia ser cancelado Que bom que não foi E originalmente seria lançado em 2021 Até ser adiado para o ano atual Após quase dois anos sumidos no mercado Finalmente veremos outra vez Aqui está o link da... Vai estar aqui dentro do link que vocês vão clicar Vai estar o link do Twitter, do oficial do PlayState Blá, blá, blá e tal A transmissão ocorrerá em 17 de março Às 18 horas, horário do Brasil Fique ligado Aqui está dizendo do canal e tal Não sei mais o que Ele vai ser desenvolvido E vai ser publicado para as plataformas Playstation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC Vamos sempre no Nintendo Switch de fora Na maioria das vezes, né? Assim Eu, desde que teve anúncio desse jogo Eu não me interessei muito Confesso que A franquia Harry Potter por si só Nunca me chamou a atenção Acredito que quem é fã Vai ficar aí Empolgadíssimo Vai querer ver o State of Play Eu sinceramente Acho que nem vou perder meu tempo Vendo esse State of Play Não sei se eu vou ver Deixa eu ver qual o dia mesmo 17 de março Já está perto Já está pertinho aí Então Até lá eu penso se eu vou ver ou não Porque não é algo que me interessa muito Talvez eu veja apenas para trazer um conteúdo Para vocês aqui Para falar como foi a aceitação do público Como que a galera aí Se gostou ou não Talvez eu veja por causa disso Para dar minha opinião Sobre o que eu achei do jogo Graficamente Não acho que esse State of Play Vai atrair um público grande Mas esperamos aí Que faça um Um bom anúncio Um excelente Um excelente mais um jogo aí Para a galera aí Para todo mundo Menos para a galera do Nintendo Mas enfim Bom pessoal É isso aí que a gente tinha É... Que pena que cara Que pena que a câmera não consegue dar foco Eu queria mostrar para vocês aqui Que nesses modelos brancos aqui Já está... Já está revisado Já está revisado Interessante cara Interessante Eu vi que no vídeo lá Do João Os modelos preto E aquele outro modelo Que parece meio... Meio... Sei lá... Vermelho Sei lá que cor é aquela Que vem junto com preto Eles não estão revisados Eles são daquele modelo antigo Então Só para passar Já estava esquecendo Mas só para passar Essa informação extra Para vocês aí Que esses modelos Parece que não foram revisados Mas os modelos Que já vem com os novos Playstation 5 E pelo que eu vi O meu Playstation 5 É do novo modelo Que a galera aí está Meu Deus Eu não vou pegar esse Playstation 5 Não sei o que Está com muitos problemas Mas até agora está tranquilo Não apresentou nada Nada de errado Né? E esses novos Playstation 5 Já vem com esses novos Com esses DualSense Revisados Então Já é uma coisa aí Bem maneira Por parte da Sony De estar melhorando Né? De estar melhorando Nisso aí E também Para informar Que melhoraram Também a questão De trocar os componentes Onde ficam os analógicos Provavelmente Para evitar problemas De drift Né? Então É isso aí O que vocês acharam Dessas notícias? Vocês ficaram animados Com esse State of Play? Eu É Mais ou menos Mais ou menos Né? Não é tanto assim Mas a parada Do DualSense Eu gostei Fiquei animado Entendeu? Mesmo Mesmo o modelo preto Não sendo um modelo revisado Eu vou querer adquirir um Eu vou querer um Eu acho a cor preta linda Linda, linda, linda Eu quero ter um controle preto E aquele lilás Aquele roxo lá Purple Sei lá Como é que se fala Eu acho também muito bonito Então Qual é o modelo que você Escolheria Desses aí Preto Qual que você acha mais bonito O rosa O roxo Qual que você escolheria E agora Vocês vão passar também A escolher só pelo Pelo Pelos revisados Vocês vão procurar apenas Os revisados Ou pra você Tanto faz Como tanto fez Enfim Pessoal É isso aí Não tem muito mais o que falar Deixa aquele like Like pra ajudar Compartilha Deixa a tua opinião Que é sempre muito importante Muito obrigado a todo mundo Pelo apoio Que vem dando aí no canal Os likes O compartilhamento Os feedbacks Enfim Tanto até no Twitter também Como no grupo lá A galera que me avisa De algum problema Como foi o caso do Gran Turismo Que eu pude trazer aqui pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis